Música Desconfia Ministra Saúde, obriga ex-diretora de Finanças, Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, ato assina carta CPV, o executor somente o retificativo de um ruaro nulo recentelo. Música Desconfia Ministra Saúde, obriga ex-diretora de Finanças, exonerada. O assunto, né, jornalista de Yemen, tenta atorral a confirmação no Ministro da Saúde e a Palácio e Governo, quarta, né, mas bem governante, né, alaicês, russa e jornalista, sirã. Santina de Jesus, Tomás Soares, Yemen. Música